patriotismo, esse sentimento de mesmo valor, de mesmo alvo, de estarmos unidos para o mesmo alvo. Então agradeço a esses moçambicanos que estão a perceber isto. Agradeço aos moçambicanos que estão a apoiar os outros. É o momento de mostrarmos solidariedade. Há gente que está na casa, beba água até a metade, pega na garrafa de água mineral e atira. E há pessoas que passam uma semana sem comer. Então chegou o momento da nossa solidariedade. Os nossos irmãos estão a marchar. Os nossos irmãos estão a passar para as nossas casas. Vamos fazer isso. Eu gosto muito, apesar de eu ser cristão, mas eu gosto muito de uma cultura que os nossos irmãos muçulmanos têm. Os nossos irmãos muçulmanos, muitos deles, na sua loja, deixam um filtro de água ali à frente. Quem tem sede, passa daquele filtro de água e bebe. Isso é uma grande revelação de amor. Aproveito também para dizer os nossos irmãos cristãos, temos aqui um exemplo para aprender com os nossos irmãos muçulmanos. Eles fazem isso. Têm dias nas suas lojas de caridade, dar oferta, dar esmola, dar, digamos, fazer caridade às pessoas mais encarecidas. Então, é esta cultura que todos nós temos que aprender uns com os outros, independentemente das nossas religiões, das nossas denominações, mas eu falo...